Uma queda, a administração errada de dieta, uma cirurgia em local ou paciente errados ou uma queimadura. Esses são alguns exemplos de incidentes indesejáveis, mas que podem acontecer durante a assistência em serviços de saúde. Os chamados eventos adversos relacionados à assistência precisam ser evitados, pois podem causar danos graves ao paciente. Quando o assunto é saúde, segurança é prioridade. Importante para a Anvisa, para quem recebe e para quem presta o atendimento. Por isso, os serviços de saúde seguem legislações, normas, protocolos e implementam sistemas de monitoramento para a melhoria da qualidade e do cuidado. Todo evento adverso que possa ter ocorrido deve ser notificado à Anvisa. A comunicação pode ser feita pelos gestores de saúde, profissionais liberais e principalmente pelos núcleos de segurança do paciente por meio do sistema de notificações. O Notivisa, o Notivisa, através do site. O primeiro passo para realizar a notificação é o cadastro. Selecione a opção que atende seu perfil e preencha todos os dados. Em todas as opções, existem o passo a passo para a orientação. Se você atua no núcleo de segurança do paciente, acesse o sistema Notivisa com usuário e senha. Clique em Assistência à Saúde e preencha as informações de acordo com o tipo de incidente ocorrido. Mas lembre-se, de acordo com a RDC 36 de 2013, os eventos devem ser notificados mensalmente até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância. Caso o evento adverso seja classificado como um evento catastrófico, deve-se notificar em até 72 horas. A Anvisa, junto às visas estaduais, municipais e regionais, irão monitorar os eventos adversos notificados pelos serviços da sua região. Essas informações têm por objetivo conduzir ao aprendizado com a análise das falhas e a correção dos processos de trabalho para que esses incidentes não se repitam. Pacientes ou acompanhantes também podem notificar eventos adversos acessando a página da Anvisa destinada à segurança do paciente e clicando no menu Cidadão. Em seguida, vá na opção Notificar eventos adversos, sem necessidade de cadastro. Todos nós podemos colaborar para a segurança e melhoria da qualidade dos serviços de saúde do nosso país. Faça a sua parte, notifique eventos adversos e colabore para a prevenção de danos aos pacientes. Faça a sua parte, notifique eventos adversos e colabore para a segurança do nosso país.